Máximo Coupe A parte que eu tinha gravado antes, antes de ter tomado E agora estou gravando aqui No ritmo que vocês já conhecem É isso aí, vamos continuar então, vamos ver a cutscene Não teve cutscene, a gente chegou simplesmente num local aí Que era aquele World Marshal, né? Que a gente viu nos episódios anteriores Que é aqui que eles estão investindo em Cyborgs, né? E tem alguma coisa errada por aí, né? Nós temos que averiguar Nós recebemos uma arma nova Que é a arma daquele chefão que a gente matou no vídeo anterior No último vídeo de Metal Gear, né? Que foi um chefão bem difícil de matar Até porque quando eu gravei aquele vídeo Eu tava muito na correria Não prestei muita atenção no como matar ele Mas acho que pude explicar até o fim da... Do boss, como matar ele de forma mais fácil Tem que usar bastante a... As granadas eletromagnéticas nele E acertar lá no... Tem uma mulherzinha aqui, né? E acertar, né? Mirando ele Porra, eu achava que era uma mulher Mas olha só, me assustei aqui, cara Nossa, que isso, velho Tive que fazer isso, me desculpe Não fui nem um pouco gentil fazendo isso Ó, o pessoal já tá descendo aqui Vou usar essa arma nova aí Essa arma nova do último chefe Só pra gente ver como é que ela é Nossa, ela é um pouco apelativa Dando vários chutes pro alto O bagulho é... O bagulho é tenso, mas acho que... Pera aí, calma aí A agulizada tá muito nervosa aqui Eu vou usar a minha lança E eu acho que a lança aqui Dá mais pauleira neles Vocês viram que aquela arma Ela é muito no ar, né? E quando tem esses mobs loucos aqui Acho que é melhor a lança Nosso life tá meio ruim Opa, que isso, cara? Vou cortar ele já então E pegar aqui, né? Recuperar nosso life perdido É, o Ryder ainda tá com aquela Coisa vermelha lá Enchida da nossa energia vital Significa que... Deve tá carregando um pouco mais rápido, né? Nessa energia Pra utilizar Esses cortes Obscenos Que nós vemos por aqui Beleza! Vamos capturar tudo Dessa vez vamos fazer então O capítulo completo aqui E olha que eu tô jogando pela primeira vez, galera Esse capítulo, então... A gente vai fazendo aqui como um playthrough Ó, agora vem ver esse cachorro aí Esse cachorro eu vou tentar usar essa arma aqui A arma nova que a gente pegou Esse cachorro é um inimigo novo, né? A gente viu ele no... No último episódio Vamos ver se... Essa espada aqui É bom, deixa eles tontos, ó Vocês tão vendo Pode ser até útil, né? Mas eu acho que contra eles É bom usar... Explosivos Vamos ver se a gente pode ir tocando uma granada Aqui deixa a situação... Nossa, ele fugiu, velho Tô falando O único ruim do jogo aqui, galera É... É a mira no... No... Na loja Ó, ele ficou tontinho Tô tentando dar uma fatiadinha nele aqui Bem básica Só pra... Aí já... Já perdeu a pata Já explodiu O outro já vem tentar salvar ele Vão deixar esse aqui tonto também, então Ó, já dá pra fatiá-lo E pegar a energia, né? Obviamente Pra gente ficar bem recarregado É isso aí Devemos ter tirado o B Tiramos o B Mas no problem No problem Esse início foi um pouco explicativo, né? Vamos prestar atenção A gente tá aí na World Martial Que é aquela fábrica que eu havia dito A gente já observou isso nos episódios anteriores Olha aqui, tem três bazucas Esse vidro aqui a gente vai ter que cortar Beleza Pegamos aí as três bazucas teleguiadas Olha só quanta bazuca, cara Já deu pra ver que... O negócio aqui vai ficar frenético, hein? Por que que eu não tô conseguindo pegar aqui? Peguei Eu vou deixar marcada a lança, galera Porque eu não curti muito essa arma aqui, não Eu prefiro a lança, hein? A lança é mais pauleira, olha só A lança ela vai mais... A longa distância Eu acho que ela é melhor Pra atacar mobs, né? De inimigos Aqui tem mais um item Uma missão em RV, né? Vamos pegar então Pegar tudo Pra gente ser feliz aqui Tá Vamos ativar aqui Pegar nossa missão em RV Beleza Deu um save ali Agora vamos continuar Ativar o nosso negocinho aqui Pra ver se a gente encontra alguma coisa Peço desculpas se vocês escutarem sons de cachorro no fundo Que nós... Deve ter esperado, eu acho Eu vou acessar as unidades de controle Talvez você possa hackar um elevador E fazer-lo operacional Uh! Esplendida ideia! De todas as formas, sim Hum? Parece que os guardas estão estourando o bairro Guidante, volte-me para os outros Nossos amigos de escudo, né? Chegando ali A gente tá um pouco andando no passo de recuperação A gente tá um pouco fodido aqui em itens, pra falar a verdade Mas temos aqui uns lança-foguetes Temos também nossas caixas, né? De papelão, pra gente poder Brincar, né? Com eles Mas temos uma granada eletromagnética Que deve ser bom Pra gente deter eles Nossa, tá tendo uma mira vermelha aqui contra mim Que são aqueles louquinhos lá Mas acho que a gente pode pegar essa arma aqui, né? Podemos pegar Agora eu quero saber R1 R1 aqui, vamos atirar neles Pela primeira vez que a gente tá usando A mira em primeira pessoa aqui no jogo Nossa, mas os caras tomam tiro e não... E não caem, ó Que isso, velho Tem uma galera ali embaixo Agora a gente vai ter que sair na porrada Será? Olha ali, já tá chegando esses caras de escudo Eu acho que esses caras de escudo Pera aí, a gente vai ter que tocar uma granadinha neles aí Pra eles ficarem um pouco espertos Agora sim Vamos cortar aqui, despedaçar um Os cachorros aqui tão frenéticos hoje, galera Não tem jeito de... Calá-los, né? Porque são dos vizinhos Olha aí, o cachorro tá frenético aqui Não tem problema Aí pegamos um braço A gente tem que pegar os braços, né? Dos inimigos E aí nas missões anteriores Como eu mostrei Isso dá mais ponto Porque a gente consegue mais informações, né? Pelo braço, né? E é no braço que eles armazenam as informações Digamos, especiais Que os nossos amigos Nos laboratórios Podem conseguir De... De a mais, né? Eu tenho uma informação a mais Sobre... As missões que podemos fazer por aqui Será que a gente pode ir no elevador direto? Podemos ir Então vamos, galera Nem vou matar aqueles caras lá Vão seguir em frente aqui mesmo A área abaixo Consiste de ofices E espaço de reuniões Para as pessoas E visitantes Enquanto os projetos militares E a pesquisa técnico Estão restriturados Para os altos Então é onde os braços E a sala de servos Vão serão Na cima Verdade Mas esse elevador Só pode acessar Os altos altos Você precisa chegar No altos altos E passar a porta de segurança Para chegar A área abaixo Deixa eu pensar É hora Para encontrar outra mão Bem, esse é o problema Segura de segurança Segura de segurança Não terão suficiente Mas Muitos E as pessoas Já foram evacuadas Então... A única opção É cortar a porta de segurança A porta de segurança Que não será fácil É É atrapado por Não menos de três sistemas Incluindo um Poder de segurança Você precisará Destruir todos os paneles eléctricos Para desistá-los Em qualquer caso Você deverá chegar No alto 20º Bem Beleza Ele nos deu umas informações Para a nossa missão Aqui nesse local É um local bem fechado Com caminhos estreitos Vocês estão vendo aí Bem diferente das outras missões Que eram missões mais abertas Com lugares mais amplos Agora o bagulho está ficando Mais difícil mesmo Parece que aqui Tem um computador Mas a gente não pode acessar Certamente a gente vai ter Que pegar alguma coisa Para cá E aí já temos os inimigos Esse aqui é pesadinho galera Olha o tamanho desse cara aqui Agora vem a porra toda aqui O bagulho ficou sinistro Que isso rapá Vamos ver o que a gente pode usar aqui galera É... Temos mísseis né Foguetes Porra Mas eu errei ali feio hein Essa foi de vez Esse aí mereceu Mereceu tomar esse combo aí E ficar tonto Matar esse aqui que é grandinho Porque é mais chato de matar Puta que pariu Agora o jogo está mais difícil mesmo Não Esse aqui dá para cortar o braço Ai não estou conseguindo mirar nele Agora foi Não, não é aqui Aqui Bom, vocês estão vendo né A dificuldade aumentou Muito né Vou cortar aqui a pata desse bicho Para ele não nos incomodar E agora fatiar esse puto Pegar a energia dele Antes que a gente use uma nanopasta De recuperação É isso aí É... O nível aumentou bastante aqui galera Tá mais... Tá um pouco mais difícil Estamos em alerta ainda né Não, parece que agora tá... Tá ok Temos umas caixas ali para aquele lado Vamos pegar as caixas Sempre vou pegar os itens Dos locais Ó... Temos granada de fósforo ali A gente vai ter que rondar aqui Parece que a galera veio tudo Para o quarto que eu estava né Para me pegar Temos aqui dois itens aqui ó Tem uma caixa de item E também né Aqui em cima Um outro barato doido ali Que eu não estou conseguindo pegar agora Não adianta usar a corrida ninja aqui não hein Deve haver alguma forma de pegar Depois eu vejo isso Aqui já tem uma missão em RV Beleza Vamos ver o que que temos mais pra cá Pra cá a gente tem... Tem... Tem itens... Mandando o passo de recuperação Acho que pra subir nesses lugares mais altos A gente vai ter que usar Uma tática né Bem simples Que é... Aproveitar de repente uma caixa dessas Só que ela some né Eu tinha abrido aquela caixa Acho que por isso que eu não consegui Pegar naquele item É que tem uma parada aqui que tá brilhando ó Beleza Faltam dois A gente tem que destruir essas paradas aí galera Vai ter que achar com a nossa... É... nossa visão em RV Ali já tem outro ó A gente... A gente vai ali então fazer isso Mas antes vamos pegar aqui a caixa de item Vamos ver o que que... O que que tem a nos oferecer aqui Chip holográfico Bem simples né É... aqui mais uma Agora temos inimigos É isso aí Vamos pegá-los então E é os robôzinhos chatos né Então vem cá Vem cá que sozinho tu não é nada meu irmão Não é nada Aí já já ficou tonto Já tá cagando né Não vai conseguir Aqui tá o amiguinho tentando salvar Nossa mas fiquei tonto O bagulho... O bagulho ficou frenético Não... 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 Tá difícil de acertar a bazuca nele São muito rápido Deixa eu usar a minha lança... A minha lança não... Minha... Aquela arma nova que ela sai Parece de repente que nesse... Nesse robô né Ela é útil ou não Não... Parece que ela não é útil De repente é pra algum tipo de inimigo apenas Realmente a lança é bem superior a ela Vamos cortar a perna desse bicho aqui já Não sei por que diabos eu não consigo cortar Agora cortei E deixar ele parado ali né Enquanto a gente brinca com esse aqui Aí cortamos Agora se ferrou Fizemos aqui um espancamento né Brutal Ok... Pegar energia Agora sim E esse aqui é a mesma coisa Me dá tua energia aí rapá Beleza... Olha ali saiu o robôzinho dele Esse robôzinho só na lança Só na lança Aí... Tá... Agora sim eles vão nos deixar em paz né Eu acho Temos uma caixa pra cá que eu não peguei ainda Mas é pra cá que a gente tava indo né galera Eu acho que era pra cá Porque os lugares aqui são tudo iguais Então... Tá bem difícil né De... De sacar aqui os locais certos Porra não consegui pegar a granada Mas deixa quieto Vamos então atrás da outra... Do outro barato aí doido que a gente tem que quebrar Certamente... A gente vai ter que entrar em todas as salas agora Porque eu devia ter feito isso desde o princípio né Só que eu não fiz então Ali o elevador Aqui que é o início da parada toda né A gente tem que destruir aquelas coisas Pra gente conseguir entrar nessa porta aí certamente Então beleza Vamos ir por aqui antes Vamos dar uma observada Ó... Aqui tem um vidro Temos uma caixa aqui E uma missão em RV ó Ok Ativar aqui de novo a nossa visão Temos aqui uma caixa de item Só que essa aqui é aquela que tem que virar Pra quebrar ali o... A fechadura dela né Pequeno chip holográfico E agora a gente tem que achar outra paradinha doida né Cadê? Tá ali a gente quebrou uma Onde será que está a próxima? Aqui tá aquela granada A gente quebrou a outra ali né Vamos entrar aqui então ó Acho que lá na frente deve ter alguma coisa Não, não, não É aqui galera Vocês eles deixaram o negócio bem, mas bem escondido De propósito mesmo Beleza Agora está marcando o objetivo Que deve ser lá aquele elevador Será que talvez seja onde Olha só quem estava aqui cara O nosso amiguinho Do episódio anterior Que usa o machadinho Olha só ele me acertou Opa Opa Não consegui cortar o outro pedacinho dele Agora ele está ferrado agora Ele se ferrou ó E a gente cortou ele todinho Ok Ok Agora a gente pode ativar aqui E seguir em frente né Nosso objetivo Vamos ver o que nós temos de item aqui Já usei duas bazucas pra nada Vamos deixar a caixa aqui Que a caixa é útil Vocês viram que ela É essencial Um chamado Vamos prestar atenção que tem O que eles vão nos dizer Não, deixe eles Eu preciso dessa maneira Ah, bem Como você desea Tenho que dizer Eu tenho virou mais de poucos Meninos Mas você Bem, seu passado É mais... O que você está fazendo, Doc? A maioria das vezes Você trabalha com Ex-militar 1-1 Meio Comparado com a Sabeira do 3rd-world Sabeira Eu não posso realmente Compratar A maioria deles Eles são tipo de guerrilas Que o seu tipo O paciente tópico fica pagado para se matar. Talvez, mas... Isso não deveria ser notícias para você, Doc. Sim, sim, mas... Olha, me ajuda a cuidar desses céus depois que eu lhe voltar. Eu faço meu negócio, você faz o seu. Sim... Então, beleza, vamos fatiar esse cara aqui já no cantinho. Aqui vem os amiguinhos dele. E vamos usar a lança, então, que tem a longa distância. A gente acerta geral. E sem dó. Vamos usar a lança aqui sem dó, cara. Que é a lança que vai proteger vocês. Vou cortar o bracinho dele, é isso aí. Já está chegando outro ali para a festa. O pessoal está violento aqui hoje. Não consegui atingir ele. Esse aí já está ferrado. E o cara ainda continua vivo, né? Incrível que pareça. Acho que agora a gente pode cortar ele todinho aí. Pegar energia para a gente não usar a nossa nanopasta. Ok. Vamos sair correndo aqui, que esses bichos já estão enchendo o saco. Bem cinematográfico aqui o caminho, né? Opa. Ficar esperto aí com os acontecimentos. No meio do nosso caminho. Uma bazuquinha agora sim. Subimos aí com tranquilidade. Temos uma caixa já. Mandando uma pasta de recuperação. A gente nem precisa disso agora. Nossa, a gente está subindo bem lá para cima, hein? Puta merda, hein? Vamos matar já esse cara aí então. Atrapalhando nossos objetivos. Vamos. E sim, galera. Esses caras aqui são um pouco mais fortes. Vocês estão vendo? Eles demoram um pouco mais para morrer, né? Putz. Então tem que ficar esperto aí com eles. Pegar sempre a energia deles. A gente ficar sempre com um life bem bonitinho. Olha só o robozinho da vaca apareceu. Só que deve ser um robozinho da vaca mais forte, né? Porque ele está aí de outra cor aqui. Puta, me acertou uma patada. Bicho desgraçado. Ah, bem na hora que eu ia cortar aquelas armas em cima dele, ele me resolve dar uma sapatada. Aí cortamos as arminhas dele. É... Ele vai me prensar aqui no canto agora. É... Vamos usar um míssil teleguiado nele então. Ah, se ele me deixar em paz, né? Travou no canto esse puto. Toma aí pra ficar esperto. Ele tá fudido já. Agora é só cortar ele. Ok, vamos embora daqui. Ele tá ficando tenso. Tá ficando tenso. Essa missão é bem correria, né? Pelo que a gente tá vendo aí. Frenético o negócio. Olha o amiguinho que apareceu. É aquele tanque que a gente enfrentou. Aquela vez, não sei se vocês se lembram que ele se transforma num Transformer, né? Literalmente. Só que aqui ele deve tá mais fraco, né? Ele deve ser um boss como foi naquela fase. Ou a gente tá mais forte, né? Vamos usar o míssil teleguiado, né? Pra ele ficar esperto. Aqui a gente já pode cortar as defesas. Cortar as defesas dele. Ok. Sai, bichinho. Bicho perigoso, perigoso. Ele tem uma defesa aqui do lado também, ó. A gente ainda não pode cortar. Puta aí, eu podia ter apertado. Ah não, apertei e deu certo. Vamos fatiar então ele. Fatiar todinho. Mais uma vez. Não consegui acertar ali o alvo. Mas não dá nada. Vamos seguir em frente. Caramba. Olha só que loucura, cara. Vai tá subindo em cima de todos esses sliders aí. Que são esses bichos do demônio aqui. Fica voando aí pela janela. Beleza. Bem cinematográfico. Eu ganhei até a strike de sliders. Eu ganhei a strike da Konami, cara. Hahaha. Uou, uou, uou. Caralho. Que loucura, hein, galera. Missão bem frenética essa aqui, hein. Tiramos aí um B. Até agora não tiramos A, né, mas... Tamo indo, né? Vamos ver o que vai rolar agora na... Que eles vão falar pra gente aí. E? Beleza. Temos que seguir pelo jardim japonês. Olha só, jardim japonês. Então vamos nessa. Deve ser aqui na frente já. Olha que loucura, que legal. Na praça. Um jardim bem típico japonês mesmo. Bem bonito. E já temos inimigos, né? Porra, aí é foda. Não dá nem pra... Não dá nem pra curtir a paisagem em paz, cara. Pô, esses caras são fodas, velho. São chatos. Então vamos matar eles tudo. Matar esse bicho chato, velho. Esse aqui quer ficar nas costas, então... Vamos mostrar pra eles o poder do Raiden. Beleza. Matamos eles, então. Opa, tem outro. Esse aqui ainda não morreu. Vamos acabar com o sofrimento dele, então. Ok, despedaçamos ele literalmente. E tem mais! Parece que aqui é bastante mob, né? De inimigo. Então não tem jeito, cara. Tem que ficar sentando a porrada neles. Só que vamos ser um pouco mais ligeiro, então. Vamos sair fatiando geral. Esse aqui que adoro ficar na camperagem, né? Dois putos de merda. Despedaçados! Mais um troféu. Olha aqui! Esse aqui chegou pelas costas. Até me defendia ali. Que deu tempo. Deu tempo de me defender. Agora vou sentar a porrada nele, né? Puta, agora não deu tempo. Mas agora a gente mata ele. Não, não. Ele é meio xarope, né? Meio chatinho, né? Então vamos usar um lança-foguete nele. Mas só pra ele ficar esperto, cara. Agora a gente pode cortar os braços dele, né? Até a gente conseguir chegar nas proximidades dele. Aí cortamos. Agora ele tá ferrado. Agora ele não tem... Não tem nem chance com o nosso Big Raiden. Vai virar picadinho, ensopado de Raiden pra noite. É isso aí. Vamos embora, então. Acho que agora a gente tirou o nível A de combate, né? Foi tranquilo. Vamos dar uma olhada aqui com a nossa visão... Visão aqui de cheater, né? Não temos absolutamente nada mais. Cês tão vendo que tem negro aqui dentro. Tem bastante item por aqui. Tem algo brilhando lá na ponta esquerda. E é isso aí, né? Eu acho que eu vou ter que fazer o seguinte, galera. Eu vou ter que... Usar uma granada de fósforo. Porque aquele cara tá bem ali na frente. Cês tão vendo. Ó, ele já tá mirando. A gente toca a granadinha ali, ó. Aí nosso amigo vai ficar... Fudido aí. Não vai conseguir acertar a bazuca na gente. E a gente aproveita e já despedaça ele por completo. A moda Raiden. Ele dropou aqui um item. Nós temos aqui uma bazuca. É... Tem bastante caixa por aqui, hein? Tem uma caixa ali. Vai ter que subir por aqui, eu acho. E pegar ela... Aqui, beleza. Pegamos aí um chip holográfico. Na verdade era só ter dado a volta aqui, galera. Nem precisava ter feito essa gambi toda. A gente tá cheio de inimigos. Aquele cara, ele deve ter um braço. E olha lá em cima quem temos lá em cima. Nosso amigo robô. Ele mesmo. Então a gente pode fazer o stealth aqui, galera. Só que vocês estão vendo que tá... Tá bem complicado, né? Temos dois gorilas nas duas pontas. Temos inimigos chatos aqui na parte de baixo. Então todo cuidado é pouco aqui, hein galera. E a cachorrada latindo aqui. Xarop mente. Tá frenético aqui a situação, eu acho. Tá, vamos descer aqui embaixo. Vocês viram que ele veio pra cá, né? Aquele cara ali. Vamos entrar aqui. Eles se pecham por ali, ó. Vamos ver. Agora eles vão voltar. Aí vai dar pra me pegar aquele ali. E depois dá pra pegar aquele outro. Vamos tentar fazer o stealth mesmo. Tentar, né? Não vou garantir nada. Eu vou esperar ele se virar agora pra... Pra trás. Ok. E é isso aí. Já matamos um. E aqui já utilizamos a nossa amiga caixa novamente. É isso aí. Vocês estão ouvindo as motos passando aqui no meu bairro. Vocês estão vendo que é complicado. Ali acima a gente tem um macaco. O gorila. Ele vai ser um pouco mais chato de matar. Chegamos aqui atrás desse também. Talvez esse macaco a gente nem precise matar, galera. Vamos seguir em frente aqui em paz. Isso aqui é a situação, né? Aqui em cima a gente tem outro gorila. E o nosso objetivo é ali em cima. Ah, então não vai ter jeito mesmo. A gente vai ter que matar os gorilas, galera. Aqui embaixo tem um item. Aqui em cima a gente tem um gorilinha. E é isso aí. Só cravar a espada no rabo dele. Aqui em cima a gente tem um gorilinha. Já vamos matar esse. E agora, como vocês viram, só sobrou aquele gorila, né? Que está nessa região aqui. Vamos matá-lo então. Ele está dando moleza. Opa! Mas ele se virou aqui de uma forma, né? Cabulosa. Eu não sei agora se ele estava virado para cá já. Eu acho que ele já fica virado para esse lado, galera. Isso aí é para pegar ratão, hein? Enfim. Vamos lá. Cravar a espada no rabo dele de uma vez. Para a gente ficar tranquilo aqui, né? Agora sim. Estamos com a região só para a gente. Então agora a gente pode pegar os itens. Que estão nas caixas. A minha dica é que vocês tentem pegar todos os itens. É... Onde está aquela caixa ali? Está aqui por este lado. Vamos pegar ela então. Beleza, uma granada eletromagnética. Vamos ver o que temos mais por aqui. Temos outra caixa ali embaixo, vocês estão vendo? Temos uma granada aqui. Está recheada de itens. Isso é bom. Vamos atrás daquela caixa ali então, que está para este lado. Ok, abrimos. É uma granada de fósforo. Eu tinha usado uma, né? É bom sempre ter uma no inventário. E nunca se sabe quando a gente vai precisar usar. Temos uma outra caixa aqui. Então vamos atrás dela. Está aqui. Mano, eu não passo de recuperação. E agora, por último, mais outra caixa aqui. E ela está neste telhado aqui. Oh merda, olha só o que eu fiz, cara. Mas acho que dá para subir aqui. Dá. E essa caixa é aquela que... A gente tem que cortar, né? Beleza, pegamos aí... Todos os itens da região. Agora vamos chegar até o nosso objetivo. Que está ali à frente. É ali em cima. É, mas a gente não sobe ali em cima. Então deve ser... Deve ser por aqui. Aqui temos outra caixa. Beleza, armazenamento de dados. Temos essas lâmpadas aqui. Certamente a gente tem que pular por elas. É isso aí. Ok. Vamos entrar aí. Siga a passagem de funcionários. Vamos ver agora o que tem no rádio. Sem preocupação. Na verdade, eu deveria te agradecer. O que você está falando? Se não fosse para você, eu não teria conseguido o Jack de volta. Então, essa é a sua verdadeira natureza. Mais ou menos. Ainda mais interessado? Eu não encontro razão para alterar meus objetivos. Desde o momento em que nos encontramos, você se atingiu em motivos emocionais. Você fala sobre proteger aqueles que mais mais do que você. Essas pessoas se arrumam em bilhões. Isso é impossível. Você não pode salvar todos os seres humanos do mundo. Você não pode salvar todos os filhos de rua. Após uma observação extensa, eu venho a uma conclusão. As suas ações são baseadas em afinidade para aqueles de circunstâncias similares como a sua. Acho que sim. Não tem muito de um super herói depois... Beleza. Deu para entender aí, né? A conversa dos dois. Vamos abrir aqui, né? Vamos habilitar essa porta aí. O Rider tem todos os códigos do local. Estamos lotado de inimigos aqui. Vocês estão vendo? Mas tipo, a parada está tensa mesmo, hein? Os negros estão subindo de elevador. O subjetivo está mais ali à frente. Puta que pariu. O nego me viu, cara. Não tinha percebido a chegada daquele ali. Não podemos voltar, então... É hora de enfrentá-los. Vamos. Beleza, foi bem simples até, né? Matar esses daqui. Meio que massacrou os caras, né? Os caras lá em cima estão em alerta, né? Mas não tem problema. Já matou os caras aqui embaixo. Mas... O ideal seria matar no Stealth. Porém, eu fiz a cagada de aparecer para o cara me encontrar e me ferrar. Beleza. Temos aqui uma danopasse de recuperação. Vamos pegar. E vamos ativar aqui o computadorzinho. Vamos ver para onde a gente está indo, hein? Estamos subindo agora. Não paramos mais de subir, né? Ó! Mobs de inimigos. Era esperado isso. Não ia ser tão simples subir nesse prédio do capeta, né? Empresa do caralho essa aqui, hein? Ó, merda. Pegou pelas costas. Isso é... Isso é covardia, rapá. Ainda está vivo, ó. Esse aqui é chato, hein, velho. Vamos te cortar os braços aí, só para... Vamos te cortar todinho, para falar a verdade. Cara, chato, velho. Oh! Dois robôs. Agora a situação ficou tensa, galera. Temos aqui dois robôs. Desgracentos. E esses daí são meio chatos de matar, vocês viram? Vou tocar então a granada aí neles. Vamos usar aqui todos os nossos itens. Beleza, agora a gente pode atacar um pouco. A gente arrancou, né? Um bom life deles. Certamente. Porém eles estão detonando comigo aqui. É muito pouco espaço para a gente correr e se defender. Mas um deles já foi para o saco. É isso aí, um deles já foi. Aliás, os dois... Não, não. Esse aqui está vivo ainda. Querendo dar um pisãozinho, é. Ô bichinho chato, hein. É isso aí, me dá tua energia aí, rapá. Beleza, só temos mais um foguete agora. A situação está ficando crítica. Nível B, né? Porque o jogo é bem exigente para batalha, vocês estão vendo. Siga até os andares superiores. Caralho, mas não para mais de subir, cara. Olhe aí, Raiden. Outra plataforma de espada. Olhe aí, chegando! Agora está vendo esses caras de escudo aí. Esses caras são chatos. Mas quer me enfiar a porrada neles até detonar o escudo deles. Depois que detonar o escudo deles... Aí eles ficam totalmente indefesos, né? Não tem mais o que fazer. Já pegamos aqui um... Olha só, apareceu outro robô aqui. Ah, me deu um pesaço, é. Me dá aqui tua perna. Se ferrou, é isso aí. Temos aqui mais um robozinho. Oh, coisa chata, hein? Está cheio de mob essa fase aqui, galera. Não apertei o botão na hora certa ali. Vocês viram? Poderia ter dado o golpe final nele. É... Vamos usar uma grada eletromagnética, então. Não adiantou. Não adiantou. Grada eletromagnética quando ele se escachou, vocês viram que... Não adianta. Não adiantou. Não adiantou. Só maisás. Não adiantamos. Não adianta. Não adianta. Não exclui. Não adianta. 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 É isso aí. Fatiamos o cachorrinho... Pra fazer cachorro quente da moda Cyborg. Por nosso amigo Rider. Nível B, porra, só tô tirando B nessa porra, hein Tá foda Ô, louco, agora apareceu uns Crysis ali da vida Aí, galera, retornando, tive que dar um corte aí Infelizmente, eu tava jogando de boa nessa parte Só que, do nada, eu cheguei mais pro canto ali da... Nessa parte aí que não tem a proteção aí desse burinho que vocês estão vendo E... Ryder caiu, cara Isso que eu não tinha empurrado ele pra fora, né A ponto dele chegar a cair mesmo Tipo, ele caiu mesmo, então... Que merda Tem que aqui fazer tudo de novo agora E essa parte aqui tem esses robôs chatos aqui Aquele ciclo... É, segurando, né, digamos assim, esse elevador Pra não alcançar aquele de cima Enquanto a gente não alcançar o de cima A gente vai ficar aqui eternamente matando esses mobs aqui De inimigos que estão vindo pra cá Vou cortar esses caras aí, porque já tá enchendo o saco Pelo menos a pontuação aqui Vocês estão vendo que tá aumentando pra caramba É muito mob, é muito combate Então é só sentar a porrada aí nos bichos e já era Recomendo que use bastante a lança aqui Por causa daquele esquema da longa distância que eu havia dito E aqui já está o elevador do lado Pronto É, a gente tá selecionado a grada eletromagnética Vou deixar nada aqui Eu acho que a gente tirou um A Não, tiramos um B Os caras tão bem exigentes aqui, velho Exigentes pra caralho com o combate Liga até os andares superiores, né Como se fosse bem fácil, hein Só tá subindo nessa porra aí E nada, né E mais inimigos Olha só que loucura Agora vem o cara do machado, hein Nossa, agora ele tá com uma arma diferente Não, é o machado Esse é perigoso Esse aí tem um dano pesado, cara E acertou Que desgraçado Deixa eu testar, aquela arma sai Mas de repente com ele Sai alguma coisa, né Essa arma sai Ela é forte Porém Os golpes dela Não é muito bom pra Vários inimigos, né Depende muito do inimigo Pra utilizar ela Beleza, a gente cortou aí ele Agora ele tá em defeso Vamos usar nossa lança Até agora achei a lança mais apelona De todas as armas aqui do game Cadê? Cortar esse desgraçado aqui no ar Nossa, agora vem o macacão também, velho Agora o bagulho vai ficar sinistro E tem que cuidar, galera Pra não cair pelas pontas Se cair pelas pontas Aí fode tudo Nossa, tem dois Agora o jogo apelou um pouco Na dificuldade aqui É... O que nós temos de item A gente tem uma granada eletromagnética Vamos soltar esse aqui Aproveitar... Ai, que coisa chata, velho Soltando essas bazookas aí Nossa, que isso Dois fica foda Fica foda demais Tá, já cortamos o braço de um Cortar um braço do outro aqui Uh, deu na cabeça do Raiden Cortar o braço desse outro desgraçado aqui Agora Agora esse puto aqui Que tá do outro lado Não, que isso, velho Para com esses agarramentos aí Coisa chata Ah, mas que saco Essa mira do controle, cara Ah, despedaço, bicho Não Que bosta, velho Cortar a perna dele Ah, ficou pulando Deio isso Bom, vocês estão vendo aí Que coisa bem chata Agora vamos cortar essa porra Esse macaco aí Porra Que bicho chatinho, velho Vamos subir aqui em cima Tem que pegar essas aves aí também Já estão enchendo o saco Vou usar um míssil teleguiado Ah, toma aí Ah, não deu certo Pelo menos a gente Conseguiu aqui Pegar ele Pô, vocês viram aí Que é tenso, galera Quando sobe aqui em cima Aí o bagulho fica assim nisso Deve ter tirado o C Não, eu tirei S ainda Por incrível que pareça Nossa, tirei S É porque realmente é difícil mesmo Temos aqui uma caixa Vamos abri-la Chip holográfico Vamos embora então Vamos chegar até nosso objetivo Mais um chamado Vamos ver Beleza Deu pra entender ali Vamos abrir aqui a porta Eu já entendi Que a gente tem que chegar Até o fim desse local Pra encontrar o negócio lá Temos aqui mais uma caixa Vamos abri-la Uma nanopasta de recuperação Acho, é isso mesmo Muito bom Muito bom Estamos com 76 mil pontos Bastante pontos até E olha quem está ali na frente Será que não é Mistral? Parece ser Mistral, né? Aquele boss que a gente enfrentou O segundo boss do game Que loucura Acho que é ela mesmo É o do Blade Mistral Ah, que robô chato E ele é um chefão Olha só Tem a life dela tudo Vai ser tenso Ah, mas que coisa chata Pô, nesse episódio Eu fiquei girando demais Os analógicos Devo ter estragado O meu controle inteiro Peraí, peraí, peraí Como é que a gente tem Aqui de item Pior que a gente não tem Porra nenhuma Então, fodeu Vamos usar um lança-foguete Aqui então Pra gente conseguir Aí usamos um Pegamos aqui vários itens Pelo chão Só que dessa vez A galera Tá um pouco mais difícil Ela tá mais difícil Do que a própria Mistral Essa duplê aí Vamos ver então Essa arma aqui A Sai Será que de repente Sai alguma coisa boa, né Ah, mas que robôzismo Robôzada chata da porra Porra Nossa, olha o golpe doideira Vamos usar aqui mais um Míssel teleguiado, galera Deu pra ver Deu pra ver que Explosivos é bem útil Que granada Essa aqui é granada De fósforo Não, não vai adiantar Tem que ser um bicho teleguiado Toma aí Não, não adiantou Tão saindo Porrada mesmo Ok, cortamos a lança Vamos pra cima Vamos pra cima E ele tem o mesmo poder Da Mistral mesmo Essas bolas de fogo Só que por incrível que pareça Ele tá mais forte Aqui, né Porque Se for analisar, né O Ride Ele Ele tá, né Mas Mais forte Quando enfrentou a Mistral Agora Só que esses robozinhos aí Na volta Saca Que isso Ah, geral Analógico Deve que eu vou estragar Meu controle Até o fim desse detonado Aê, derrotamos Essa porra Beleza Vamos mudar aqui Nossa arma Botar nossa lança Amiga Vamos ver o que vai rolar Opa Que isso Agora vem o dublê Do monstro Que doideira É, galera Agora fudeu Carai Tá, tá, tá Já entendi Não precisa me cercar Aqui no canto Esse monstro É muito apelão Que isso Olha isso Eu não consigo atingir O desgraçado Começar com essa putaria Agora é O pior é que A gente não tem a A granada eletromagnética Nossa senhora Tá muito difícil Isso aqui Tá, eu vou usar A mesma arma Que ele utiliza Na gente Vamos ver se De repente Essa saia aí É útil contra ele Nossa Segura Ainda não tem a Ah 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 Que loucura, hein, galera Porra, tá difícil mesmo Uh, desgraçado Ah, é, matamos o desgraçado Puta que pareu, hein Difícil essa parte, hein Mas tiramos o ar É o que importa Tá louco, cara, que isso Vamos embora daqui Vamos ver o que vai rolar Não desprete os estudantes enquanto a classe está em sessão I believe you're familiar with the lesson plan The same regimen you went through in Liberia Effective program Just look how you turned out Of course, running it in the real world Just got a bit too complicated Doing it virtually, though No fuss, no muss Straight to the brain It's like a dream Well, maybe dream is the wrong word They do kill some V.O.W.s Some civilians They enjoy it, though We give their pleasure centers A nice big jolt every time Plus, they get a shiny new body As a graduation present Another thing you have in common I chose this They're kids, you son of a bitch And kids are cruel All people are by nature They just lose touch with it as they get older Start thinking they know right and wrong That's immoral War crime this Code of conduct that Kids, you can mold Manipulate into performing all kinds of atrocities And there's nothing like a good atrocity To keep a war going That's why I'm shutting you down You just don't see the bigger picture, do you? Say you bring this whole place down Waltz out of the rubble With all these precious brains Nothing changes All the guys in charge are long gone We've got offices round the world We're just suppliers We don't create the market for war And who does? The patriots are gone Those guys just manage the war economy They didn't invent it Did you think every battle in history Was all part of some big old conspiracy? Bullshit! War is just part of who we are Why fight it? Anyway None of this will matter in three hours Demand for PMCs is about to skyrocket Like the good old days after 9-11 What are you talking about? Not here Follow me Brydance, get Santana Don't lose him, guys! Só que falta a gente enfrentar ele também Aí vai ser foda, hein? Tá aumentando o nível já do jogo, né? Vamos utilizar aqui A gente tem uma missão em RV aqui na frente já Vamos ver Tá ficando sinistro aqui, né? No Metal Gear Rise, vocês estão vendo A gente vai ter que subir aqui Ok Vamos seguir em frente Certamente vai ter que enfrentar ele, hein, galera Puta merda, hein? Pofazezinha do demônio é essa Vamos ver How's this, Jack? We can play up here without damaging the merchandise What happens in three hours? Don't matter You're too late Even at Mach 2 You wouldn't make it And killing you Is gonna take some time Slow And painful Like I said Kids are cool, Jack And I'm very in touch With my inner child E aí, galera Voltamos Esse chapão é muito difícil esse careca Tem que ficar altamente esperto com ele Minha recomendação é que usar a arma sai E deixe o missile teleguiado equipado A gente apenas está com duas nanoplastes de recuperação Seria bom se a gente tivesse três Duas é muito complicado E vocês já vão ver o porquê Já vamos derrotar esse helicóptero aí Porque ele fica nos incomodando E isso não é muito bom Tem que aproveitar quando ele fica tonto assim, ó Que daí a gente pode soquear ele, né Usar bastante porrada nele E o bom dessa espada sai É que a gente pode soltar essa Essa parada azul, né Que nos leva até ele E isso deixa ele, às vezes, tonto E esse bicho aqui é desgraçado Esse careca aí Não é muito fácil, não Ó, essa hora que ele usa essa porra aí A gente tem que ficar um pouco distante Não pode ficar naquela Naquela distância que eu fiquei Que daí a gente não consegue atingir Então Tem que ficar esperto com ele Ó, ele usou esses pôs de escudo de novo É muito aleatório isso A gente nunca vai saber a hora certa Que ele vai utilizar essa porra Ó, usou de novo Não deu tempo Às vezes ele vai muito rápido Não dá nem tempo Dá nem chance pra gente fazer o esquema certo E vocês estão vendo que nossas porradas Mal tiram dano dele Ah, mas que helicóptero chato, velho Cadê o helicóptero? Ah, esse helicóptero É muito apelativo Usou de novo essa porra Ó, não conseguiu Não deu ainda Cês tão vendo É meio complicado esse chefe aí Ó, ele ficou tonto É a nossa hora de enfiar a porrada nele Se ele deixar, né? Porque esse cara é muito chato O helicóptero solta esses mísseis, né? Ah, mas que coisa chata, velho Ah, vai se fuder, velho Ah, e aí? Vai já! Ah 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 Me perdiço! Não me perdiço! Não me perdiço! Me perdiço em mim! Eu gosto de seus olhos, Jérô. Não pode ser! Certo, o que aconteceu? Você deveria ser mais forte do que isso! Aí galera, voltando de novo. Eu tive que fazer o corte, porque esse chefão aqui é foda! Ô bichinho desgraçado. Morri pra ele já umas duas vezes já. Minha recomendação é que usa a arma sai e deixe o missile teleguiado e equipado. Ah, esse helicóptero também, cara. É foda! A gente tem que atingir o helicóptero. E quando ele vem com esse escudo, a gente tem que cortar. E tentar cortar ali, ó, aquelas partes azuis dele. Só que não deu, tava muito longe. Então eu me fudi! Aqui de início já, vocês viram. Viu! Ixi, é falzinho desgraçado. E o meu problema aqui, galera, é que eu tô apenas com duas nanopats de recuperação. O ideal seria ficar com 13. Então se vocês estiverem jogando, tentem ficar com três nanopats de recuperação. pra esse chefe, pelo menos três. Que seria, eu acho, o ideal, né? O necessário. Pra não ficar tão fodido como eu tô aqui. Eu gastei ainda não passo demais com aqueles... dublês lá do monstro e... e da Mistral. E tá me prejudicando aqui contra esse... chefão aqui. Chegou outro helicóptero. Esses helicópteros estão... um pé no saco, cara. Ó, usou o escudinho de novo. Não deu. Agora ele ficou meio tonto. É hora da gente enfiar um pouco com a porrada nele. Mas vocês viram que a porrada nem adianta muito nele. Esse careca é muito forte. O seu corpo deve analisá-lo para ele. Mostra-lhe onde atingir, então não deixe-lhe atingir. Se você só puder atingir no lugar certo com a sua bleda, talvez você puder atingir. Puta que pareu! Usei na hora errado o bagulho. Ah, que bicho desgraçado! Tem o helicóptero e ele solta mísseis, né? Talvez ele derrube uma nanopaxe de recuperação. Foi isso que ocorreu. Isso é bom! Aliás, isso é ótimo! Mas vamos derrotá-lo de uma vez, porque... Tá louco! Vocês estão vendo aí, né? O bicho é desgraçado esse careca aí. Olha, de novo ele ficou daquele jeito ali, mas não deu. Tem que ser muito rápido fazer isso. Ok, então. Olha, de novo. Não consegui. Agora é hora de enfiar um pouco a porrada nele. O life dele nem desce, né? É incrível, cara. O helicóptero chegou. Ele vai soltar mísseis a gente. Ah, filha da puta! Porém que a gente tem que ficar cuidando desse careca, o helicóptero. Não dá! Vamo! Vamo, Arran! Vamo! Vamo, Vamo! Pega aqui, da no passo de recuperação! Vamo, 사�ran! Vamo, Logre! Cês tão vendo, né, galera? Sofrimento total aqui esse chefão. Ele nos ajuda pra... Opa, apertei Start aqui. Ele até nos ajuda pra dar no meu passe, né, de recuperação. Mas não é ele que a gente tem que mirar. A gente tem que mirar no careca aí. Esse careca que é o filho da puta. A gente tem que matar ele. Só que tá bem difícil, né? Ó, ele usou o escudo de novo. Aí, ó. Tentei cortar ali pra vocês viram, mas não deu. Ah! Não deu. Muito difícil cortar as paradas dele, galera. Cês viram ali. Meio ruim ter o acesso ali. Tentei. Tentei, te o acacaré. Tentei. Tentei. . . . . . . O que é que você acha? O que é que você acha? E agora vamos ver E agora vamos ver Agora a gente vai ter que voar aqui Vamos ver o que vai acontecer Vocês viram que é bem sinistro essa parte Se ligaram na dificuldade também Não é nada fácil Mais um inimigo aí na frente Tem que ficar esperto com o que está vindo pela frente Nossa, veio um pancadão ali Tem ficado Prestando atenção aqui no caminho Para baixo Nossa Cortar vários pedaços para que a gente possa passar Acho que agora sim a gente vai dar o golpe final nele É isso aí, vamos fatiar esse puto He'll launch Operation Tecumse Who? Armstrong? I've already said too much I have a goal To make Got yourself shaving? Asshole He's good Real good You know You knew this would happen You knew this would happen Didn't you? Well You'll get your wish Up to you now Beleza, a gente conseguiu enfrentar os Donner né, que é aquele cara que é desgraçado, foi um sofrimento matar ele, vocês viram, mas o esquema é ficar, ficar cortando os mísseis do helicóptero, isso vai nos ajudar pra caralho, então já era os Donner, e o arquivo 04 invasão, acabamos agora o capítulo, não sei quando vimos se ficou o vídeo, se ficou muito longo galera, vou fazer um corte em dois vídeos, beleza, pra não dar problema aí, pra todo mundo poder assistir numa boa, mas não se preocupe que no meio do dia eu posto outra coisa, posso postar um God of War, um Red Dead Redemption, mas daí pode ter uma divisão aí, pra não ficar tão grande, né, o vídeo, E eu botei aqui avançar, pra gente personalizar então o Raiden rapidamente aqui, acho que temos um novo traje aqui, um traje Cyborg personalizado, ó, hum, parece... Ficou com umas coisas diferentes né, vamos comprar então, vamos usar uma roupa diferente pro nosso amigo Raiden, temos aqui a nossa amiga Katana, que é a que a gente mais utiliza no game, então, é bom a gente comprar força pra ela, vamos comprar energia 2 também, E vamos ver agora nossas armas únicas, é... tem essa arma aqui do careca, ele acabou de dar pra gente, vamos deixar a força 2, a gente não tem tanta... Tanta grana ainda pra comprar as coisas, né, nós temos a lança aqui que é bem apelona, com vários inimigos ao mesmo tempo, vamos deixar a força 3, e sobrou apenas 9 mil pontos, que nem vai dar pra utilizar em vida, E a resistência 3 e... e células de alimentação 3, a gente vai ter que equipar isso só pro próximo capítulo, a gente tá realmente fodido aqui de... De grana, mas podemos comprar isso aqui, que é uma... Uma... skill. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado, deixe de clicar no gostei, favoritar o vídeo, se não for inscrito, inscreva-se no canal pra receber a atualização, também não deixe de compartilhar nas redes sociais, Twitter e Facebook, é isso aí, então falou pessoal, abração e até o próximo vídeo.